E os Estados Unidos anunciaram ontem que vão enviar 2 milhões de doses de hidroxicloroquina ao Brasil para o tratamento de pacientes com coronavírus. Segundo o Itamaraty, também está prevista para chegar nesta semana o primeiro lote de 500 respiradores de um total de mil equipamentos doados pelo governo americano.